Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Estamos de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que a Disney confirmou alguns anos atrás Uma sequência de uma animação Mas ainda eles não confirmaram oficialmente E é sobre essa animação aí Vamos ver 1, 2, 3 e... É gente, alguns anos atrás a Disney disse Que ia fazer uma sequência de Operação Big Hero E que o próprio Stan Lee, antes de ele falecer Ele também tinha confirmado isso Mas ainda, eles ainda não confirmaram a sequência Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo O filme Operação Big Hero foi um sucesso de animação Engraçado e emocionante Mas a continuação de Big Hero 7 vai acontecer? Não sei O primeiro filme foi uma divertida e animada aventura de animação da Disney Mas será que Big Hero 7 vai acontecer? Não sei Operação Big Hero é baseado em uma obscura série de quadrinhos da Marvel Do final dos anos 90 Mas o filme foi baseado apenas no material original A história segue um jovem garoto chamado Hiro Hamada Que vive em uma cidade híbrida chamada São Françóquio Que é uma mistura de San Francisco e Tóquio É mesmo? Que forma uma equipe de super-heróis para enfrentar um misterioso vilão O núcleo de Operação Big Hero resume a relação entre Hiro e seu robô médico inflável Baymax O filme provou ser um grande sucesso após o lançamento em 2014 Arrecadando mais de 650 milhões de dólares em todo o mundo O filme recebeu inúmeros prêmios Incluindo melhor animação no Oscar O filme também termina com um pós-crédito que cria aventuras futuras Enquanto as discussões sobre uma sequência surgiram logo após o lançamento do original O projeto ficou em silêncio Então, Big Hero 7 nunca vai acontecer? Não sei! Enquanto os diretores Chris Williams e Don Howe E a estrela Genesis Rodrigues de Noites Sem Fim Mencionaram conversas sobre a sequência em 2015 Houve poucos sinais de que a sequência de Operação Big Hero, que é Big Hero 7, nos anos seguintes A Marvel, obviamente, esteve ocupada com projetos de super-heróis próprios Mas o sucesso mundial de Operação Big Hero torna um pouco surpreendente Que um acompanhamento não tenha sido realizado, dito isto A Walt Disney Animation Studios tendem a se concentrar em projetos originais Além das sequências ocasionais como Frozen 2 e mesmo uma sequência de Moana Que foi o outro grande sucesso da Disney Ainda a sequência de Operação Big Hero ainda não foi confirmada oficialmente Operação Big Hero, a série, que estreou em 2016 e atua como uma sequência direta dos eventos do filme A maior parte do elenco original voltou para o programa, que está na sua segunda temporada A série também enfatiza mais outros dois membros da equipe Enquanto o filme dá mais atenção à amizade de Hiro e Baymax Big Hero 7 também é o nome de um episódio da primeira temporada Onde um outro personagem se junta ao time Relatos não confirmados sugerem que o suposto irmão morto de Hiro, Tadashi Que também criou Baymax, poderia retornar para Big Hero 7 Aparentemente ele também seria um vilão central, acrescentando um elemento pessoal à história Esses rumores nunca foram confirmados e é possível o sucesso de Operação Big Hero, a série Que a Disney tenha optado por não perseguir Big Hero 7 Afinal, a falta de atualizações no projeto sugere, no mínimo, que a sequência não seja uma alta prioridade para a Disney no momento Gente, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações para ver de novo E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo O YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau